avisa ele, Nick já começou, por favor pede para ele entrar conseguem ver a tela da teacher? eu consigo ok, great então lembra que na aula passada eu pedi para vocês desenharem vocês todos bonitos, lindos, maravilhosos vestidos de romano uma roupa bem bonita bem diferentona quem desenhou? eu vi o desenho do Gabriel na aula passada eu podia imprimir? podia, podia imprimir eu também sou dessas, eu não sei desenhar eu imprimo pode imprimir, não tem problema quem desenhou? desenhou, João? o Tietchan ainda não consegui desenhar tá, quando você desenhar, Nicole você manda a foto do desenho no grupo então, tá bom? tá bom então, let's correct nós tínhamos que colocar os nomes que estão aqui dentro do quadradinho em cada pessoa então, vamos antes de começar a corrigir o que que estava acontecendo na história mesmo? quem era essa menina? Cláudia a Cláudia a Cláudia o que que a Cláudia fazia? ela não ia pra escola isso, ela não frequenta a escola porque ela faz o que? ajuda a mãe dela em casa isso, ela ajuda a mãe dela em casa e esse menino que está aqui do lado o que que ele é dela? irmão é o irmão? é o irmão isso, ele frequenta a escola? sim sim ele está aprendendo o que na escola? latim isso, ele aprende o latim, né? ele aprende a ler e escrever em latim muito bem e quem é essa moça que está aqui no meio? é a mãe é a mãe e do lado é o? pai muito bem a mãe e o pai então aqui nós vamos ligar as figuras com o nome das roupas número dois o que que ela está vestindo? tunic muito bem e a Cláudia's mãe? o que que ela está vestindo? como chama essa parte aqui? clã yes, a clã pode ser tanto o clã pode colocar a lã aí na frente ou deixar só o nome mesmo, tá? o nome da capa que não tem problema e o dedo, o que que ele está vestindo? coat e ring ah, ele está vestindo a toga number four é a toga é a roupa que ele está vestindo ainda não é o ring e o brother dela? o que que ele está segurando? o box tablet very good and number six o que que o dedo tem na mão? gold ring gold ring, very good gold ring então para completar o exercício number two vocês tinham que imaginar que vocês eram tanto a Cláudia quanto o brother tá? então vocês tinham que fingir que eram um dos romanos aqui da figura uma das pessoas da figura e completar aqui então hoje minha mãe está vestindo uma tonic uma corda e um brancelete e um brancelete meu pai está vestindo o que o dedo está vestindo? a toga a toga a toga gold ring a gold ring very good então if you are a girl you are Cláudia and if you are a boy you are the brother então se você é uma garota você é a Cláudia se é um garoto você está fazendo o papel do brother então eu vou colocar a resposta aqui dos dois mas cada um pode colocar uma só tá? então se for a a Cláudia o que que ela está vestindo? a emuair a tunic and a belt a tunic and a belt made of wool made of wool very good ok? falou a resposta completa e no caso do boy aqui do brother o que que ele está vestindo? my water is ring a tunic and switch on a tablet matter of wool very good João a tunic and made of wool é pra copiar o que você está fazendo? se você for a Cláudia você só põe a primeira resposta os meninos colocam a segunda resposta desculpa eu acho que colocou como se você fosse o tag entenderam a diferença? sim sim então let's continue se você é a Cláudia você vai colocar my brother aqui você vai falar do irmão se você é o brother você vai colocar sister tá? vamos começar pela Cláudia my brother is wearing wow a tunic né? a mesma resposta ali de cima mas se você é a sister se você tem uma sister qual é a roupa que a Cláudia está usando? como chama a roupa da Cláudia? tunic a tunic é na belt então aqui é só inverter lembrando que é só uma resposta tá? ou a do brother ou da sister pronto ou pro o que é pro brother? oi? o que é pro? ah esquece certeza? então eu vou abaixar aqui mais um pouquinho no vídeo lembra que a teacher compartilhou a foto dos egípcios com vocês que um começou o primeiro usou uma white skirt uma saia branca e os outros foram usando roupas diferentes até chegar numa roupa considerada uma roupa de festa uma roupa mais chique vocês chegaram a pesquisar? não não? sim o que exercício você tá? sim não não na page 25 na página 25 no exercício 3 tá pesquisaram? pesquisaram? eu não consegui eu pesquisei pesquisou o Alexandre? eu pesquisei quem você pesquisou o Alexandre? da segunda guerra mundial uau quais eram as roupas? eu coloquei eu coloquei que era the soldiers are wearing in uniform war vírgula militar e unif tem que escrever o que o Alexandre disse aí nesse quadro? quem não fez sim ah quem não fez sim o Prou? oi? oi? posso falar? pode João pode falar como é do seu chip pode falar como ficou o seu? em chip muito bom você tem a foto João? você conseguiu colocar a foto aí ou não? ah não não ok não problema quem else? Nicole fez? não não Gabriel como ficou Gabriel? Gabriel você está no mundo ficou assim agora sim cunique 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 aí vírgula gold brusselet é sandals e necklace very good tem você colocou a foto aí ou não? sim sim? mais um pouquinho show 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 aproxima um pouquinho mais e para de mexer ae agora sim great very good philip 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 o que joão? very good perfeito perfeito Igor não pesquisou Nicole também não conseguiu fazer o Fê também não philip tá mudo foi ah você conseguiu pesquisar? sim então esse daqui o white skirt são o que os meninos pesquisaram vixi o Fê o Felipe saiu ok não tem problema deve ser alguma coisa da internet não tem problema abram o classbook lá na page 30 lá na página 30 nós vamos falar um pouquinho da história é o classbook? é o classbook, Gabriel do out então vamos lá o que que está acontecendo na história? quem pode me contar a história? hello hello oi quem pode me contar o que aconteceu na história? eu acho que é um menino e uma vovó que não gostava do inverno aí do nada aconteceu alguma coisa e ficou tudo colorido e ele se gostou? hum quase isso então realmente o boy o George ele não gostava do inverno mas aí a Granny dele levou ele pra dar uma volta aonde eles foram passear? eu não lembro no parque no parque no parque no parque no parque muito bom quando eles chegaram lá no parque o que que eles encontraram? um monte um monte é bike é árvore listrada alguma coisa assim yes então eles viram que o parque tava todo decorado né tava cheio de estampas diferentes e a Granny do George apresentou algumas pessoas pra ele quem foram essas pessoas? era o grupo era o nighting club very good nighting club o que que significa o nighting club mesmo? o que que essas pessoas fazem juntas? é um clube de costura é um clube de costura very good elas fazem crochê juntas né então o que que elas fizeram no parque? elas decoraram tudo só usando crochê very good elas decoraram tudo então cada objeto que tem lá no parque ó os birds balls bike the tree they are different cada um tem uma estampa diferente né depois dessa volta que o George deu com a avó dele no parque ele começou a gostar do inverno? sim sim né ele percebeu que o inverno it's fun and colorful é divertido e bem colorido né ficou bonito o parque não ficou? ficou ficou eu gostei do parque então aqui ó no exercise number 4 a teacher colocou uma ajudinha aqui então stripe listrado spore com bolinhas checkered xadrez flower florido e colorful colorido pode escrever aí do lado eu vou perguntar vocês vão me dizer quais são esses objetos quais são os objetos que estão estampados desta forma pronto? não eu já vi tá então quem já fez volta lá na historinha e anota aí do lado qual que é o stripe object spotty object qual que é o objeto que tá stripe qual que tá spotty scarf 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 peraí João deixa todo mundo terminar assim vocês vão respondendo juntos pronto terminei finish todo mundo terminou yes good então o que que tem de stripe na historinha scarf scarf the tree the tree perc 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 eu vou abrir mais uma notinha aqui ó vocês vão anotando aí do lado do livro tá então stripe nós temos the tree start number two spotty birds 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 what else what else o que mais hat 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 tem um band aqui atrás ó tem um banquinho aqui atrás não a gente tem mais um spotty scarf aqui ó olha lá o que ela tá escrevendo o que que tem de checkered o que que está a xadrez aí na figura bike the bikes very good the bike and flowery derrete hat hat scarves aqui ó scarf o que que é o que é pode abaixar um pouquinho pra mim ver a nota claro aí eu pica o que é mas onde que é pra escrever isso aqui do lado das palavras você escreveu a tradução aqui do lado sim então escreve na frente ou escreve embaixo aqui assim ó não tem problema calma eu escrevi na frente aí tem que colocar vírgula sim e por último colorful park the park very good vamos ver então eu vou abaixar aqui ó ô Tito você vai colocar esse vídeo no youtube? já tá ah esse daqui de hoje sim tá você não tá conseguindo o vídeo olha não é só de perguntar mesmo então vocês lembram que toda historinha depois de ler a historinha nós temos que dar estrelinhas né as estrelinhas são as notas então eu vou perguntar pra cada um de vocês é Felipe how many stars one, two, or three? Fih saiu né? não ele tá ali ainda ele tá? ele tá só que eu vi o olho dele tá ruim que será ok ah cadê que eu não tô vendo ele? Felipe então Felipe how many stars? three three stars very good so you like the story Igor how many stars? one, two, or three? three three stars Gabriel how many stars do you give? two two stars two stars Alexandre how many stars? two two stars Nicole how many stars? three stars three stars very good julão how many stars? three three stars so you like the story too eu achei essa historinha bem legal né? acho que de todas as historinhas essa foi a mais legal realmente a maioria three stars então lá no activity book lá na page 26 nós praticamente já respondemos o exercise number two what do you think about the story color and complete? então dependendo do número de estrelinha que vocês colocaram vocês vão escrever aqui dentro do quadradinho e pintar as estrelinhas teacher yes no activity book eu disse dessa semana eu já fiz pra tirar 71 ok nós vamos corrigir na próxima aula tá João? tá ou pra ver tem lição de casa? não só mostrei onde estavam as estrelinhas pra vocês pintarem já next class na próxima aula nós vamos corrigir este exercício e o picture dictionary na page 64 lá no finalzinho do activity book nós temos a continuação do picture dictionary lá no finalzinho então tem que prestar atenção qual é a estampa e escrever aqui dentro do quadradinho eu já fiz perfeito alguma dúvida? não 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 então tá vocês já terminaram essa daqui? deixa eu voltar qual? a 26 eu não fiz eu já fiz deixa eu ver quem fez quem fez? eu já fiz eu já fiz já Gabriel Alexandre fez? eu também eu fiz você tá falando João na página 26 do activity book já fiz já fiz tá então vamos corrigir porque essa daqui é bem pequenininha read the story again complete write the numbers então tínhamos que ler a historinha de novo e completar com depois completar aqui com os números o primeiro já foi respondido tem aqui tem aqui número 2 the balls are qual é a estampa das balls? flowery flowery very good então risca o flowery ali em cima risca o flowery aqui ó the bikes are checkered 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 very good the scarf is stripy stripy and the birds are skinny spotty spotty eles são cheios de bolinhas george's granny loves kidney knitting knighting né que ela gosta de fazer crochê só que nós vamos conferir os números 4 3 6 2 5 peraí pro no problem ready low mas pode ir só vou abaixar um pouquinho aqui Igor na número 3 read think and think answer the question então cada um vai responder o seu sinceramente hein I draw or paint pictures quando tem os desenhos pra vocês pintarem ou pra vocês fazerem vocês fazem direitinho sim ou não é só vocês fazerem um certinho assim que vocês fazem I tied up my bedroom eu arrumo o meu quarto eu deixo ele bem organizado não 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 can't believe it não acredito então quem faz então quem deixa ele bonitinho faz o certinho quem não faz deixa em branco eu não deixo my I make nice things eu faço coisas legais sim yes I tied up the classroom eu deixo a sala de aula organizada antes de sair pro pro todo mundo faz isso quando a gente sai da escola antes tem que deixar bem organizadinho todo mundo faz isso até na saída a gente coloca organizado as cadeiras sim com certeza é verdade e por último do you make the world look nice você faz com que o mundo fique melhor yes I do prontinho terminou yes so we finished for today nós terminamos hoje vejo vocês novamente na terça feira ok alguma dúvida até agora na lição no lembrando que no final desta semana vocês terão uma atividade pra fazer na folhinha qualquer dúvida que surgir durante a hora que vocês estiverem fazendo atividade estiverem respondendo manda foto pra teacher manda pergunta tá tá have a nice day guys thank you for coming tchau bye 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 bye